Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Eu sou Maria Lita, do canal de Bem com a Vida. Pra você que tá chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai costurar, gente! É isso mesmo! Já aconteceu com você, de você pegar uma lingerie, puxar assim um fiozinho... E daquele fiozinho que você puxou, ele descosturar, gente! Então, foi o que aconteceu com essa peça aqui, ó! Ela tá novinha, praticamente, é uma calcinha. E aí, olha só o que aconteceu, ó! Descosturou, né? E aí, fica na gaveta, ó! Guardada. Você não usa, não joga fora e fica lá guardada, gente! Então, a gente vai costurar isso daqui na mão, pra você que não tem máquina, tá bom? Aqui, eu vou tá usando uma linha branca, que é pra você poder tá vendo direitinho. Mas, se você tiver uma linha do tom... Você pode tá costurando também, é que eu não vou ter uma linha dessa cor, que seria um bege, gente! Dessa peça aqui, ó! E aí, eu vou tá costurando com linha branca, gente! Vou costurar na mão. E você também pode costurar a sua peça também na mão. Quando você puder, você manda na costureta, tá bom? Aí, você vai falar assim... Ai, quem não sabe costurar uma calcinha ou alguma coisa que tá descosturada? Gente, acreditem! Tem pessoas que não sabem costurar. Então, a gente vai dar uma improvisada aí, costurando essa calcinha na mão. E eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Aqui eu tenho uma agulha, ó! Vou pegar essa agulha, vou colocar a linha na agulha. Quando eu for colocar a linha na agulha, eu vou duplicar essa linha, gente! Ó! Em vez de eu colocar ela do jeito que ela tá, eu vou dobrar ela pra ficar uma coisa assim mais forte, tá bom? Então, o vídeo de hoje é relacionado a isso. A gente vai costurar essa peça aqui que tá descosturada, tá bom? Essa peça aqui, ó! Pra você costurar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar isso daqui, ó! Tirar essa linha que descosturou. Tirar essa pontinha aqui também, ó! E a gente vai costurar essa peça, tá bom? Então, gente, aqui a gente vai, ó, cortar essa linha que desfiou. Vou terminar, ó! Terminou de descosturar aqui, ó! E aí, ficou assim. E agora, a gente vai colocar a linha na agulha pra poder tá costurando, tá bom? Então, a gente vai colocar essa linha aqui, ó, na agulha pra você que tem dificuldade. Olha aqui, gente, a agulha. Pra você que tem dificuldade em colocar, você vai, ó, apertar aqui, ó, entre um dedo e outro. Aí, você vem com a tua agulha e vai fazer isso daqui, ó. Demora um pouquinho, mas depois você consegue, gente. Olha aí, ó! Já consegui colocar a linha na agulha. Eu não sei se tá dando pra ver, porque é branco, ó! Essa linha tá dobrada, como eu falei, que é pra ficar bem forte, ó. Chegando aqui no final, eu vou dar um nó. Aí, você vem até aqui, ó, no finalzinho. Não coloca a linha muito grande, porque ela pode fazer bolo, gente. Coloca ela no tamanho azulado, tá bom? Agora, eu vou cortar aqui assim, ó. Cortar pra fazer o nózinho. A gente vai fazer o nózinho aqui, ó. Aqui, agora, você vai pegar a tua agulha. Vai colocar aqui assim, ó. Nessa parte que tá abertinho. E vai costurar, gente, ó. Essa ponta aqui da linha, você vai jogar pra dentro. Pra ela ficar escondida, tá bom? Ela vai ficar escondida. E aqui, você vai fazer aqui, ó. Ó. Passa a agulha por dentro. E agora, a gente vai costurar, gente. Se tiver algum barulho, ignore, gente. Que aqui é impossível gravar sem ter nada de barulho. E aqui, você vai dando ponto atrás, gente. O bom desse ponto atrás, que ele fica bem mais firme, tá bom? Até você mandar pra uma costureira, ó. Aí, você vai costurando assim, ó. Vai ficando, né? Gente, não tem problema se não ficar certinho, tá bom? Olha aí. Não sei se tá dando pra ver. Ó. E aí, você vai costurando até chegar lá do outro lado, tá bom? Esse ponto aqui, eu conheço como ponto atrás. Atrás, fica assim, ó. Ele é um ponto bem mais fortinho, tá bom? Então, eu vou dar pausa aqui. Vou terminar e já eu volto com o resultado, tá? Prontinho, gente, ó. Já tá costurado, ó. A intenção aqui não é ficar aquela costura perfeita. É pra você costurar tua peça que tá aí guardada, que tá boa ainda, que tá praticamente nova. E você não usa, gente. A intenção é essa, tá bom? Olha só como ficou o ponto atrás. E aí, fica assim, gente, ó. Pra você dar uma improvisada aí na tua peça, tá bom? Feito isso, agora você pode tá lavando a tua peça e depois tá usando, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como costurar aí a tua peça. Esse aqui vale também pra sutiã, tá bom, gente? Às vezes tá aí com a alça quase soltando. Aí, você com medo, deixa na gaveta. E dá pra você tá dando uma costurada pra você usar. Até você levar numa costureira, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu joinha, seu like, pra tá ajudando o canal a crescer, tá bom? Então, tchau! Fui, fica com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!